o lindo novamente com vocês diretamente de bethlehem pennsylvania queria mostrar para vocês o avalon xls tá bom dá uma olhada nele aí esse carro veio do lixo então desculpa tá perturbando vocês com lixo hoje aí mas esse carro veio do lixo veja bem não quer dizer que o carro é um lixo mas ele veio do lixo tá bom carro tá sem por cento dois mil três 145 mil milhas já comecei com falou e olha aí pintura tá uma maravilha cara tá bom dá uma olhada na pintura dele veio do lixo mas não é lixo adivinha quanto que eu paguei nele só quero que vocês sabem que eu vou colocar ele para venda por mais ou menos uns três e oitocentos três e quinhentos por aí tá bom porque é o que estão pedindo lá no craigslist é lá que eu coloco o anúncio tá bom não limpei por dentro dele ainda não tá sujo vocês ver tá sujo eu coloquei tapetinho de borracha ainda tá tá sujo mas não tá tão sujo tá legal eu decidi ele fazer por fora lavar ele já lavei o motor e a razão porque eu lavei o motor já sabe tava o motor primeiro porque depois tudo aqueles troço cai aqui e o carro tá ali por fora não tem como tem que ser tudo em ordem é o motor primeiro se precisa lava ele e ó tá lavado por fora de brilho nos pneus usaram ficaram olha lá a beleza aro da frente sempre pior espero que o vento não esteja estragando aí ó maravilha disco na frente disco atrás tá bacana mais uma coisa a falar mesmo ó vai chover por isso que eu peguei e lavei por fora primeiro eu vou fazer agora seguinte e pegar meu telefone aqui tá bom e olha começar a tirar foto vamos ver foto daqui assim e essas fotos eu vou colocar lá no craigslist tá bom colocar no craigslist tira as fotos assim de aqui perto pessoal vê que não tá batido o carro não tá estragado nunca vai aparecer que esse carro veio do lixo no título porque não tem razão a razão porque ele tava no lixo é por causa que esse nesse caso aqui por exemplo é muito simples e o carro estava sem chave de ignição só isso cara não quer dizer que o carro é lixo mas tava no lixo você tá me entendendo a eu não vendo o carro do lixo para vocês tá bom a única razão que eu vendi para o Kennedy é por causa que ele quis ele me chamou e ele gostou do torres falou que queria e eu falei beleza carlhava tá legal foi a razão porque vende para ele é bom mas vocês escolhem os carros que você quer encobrar de mim tá bom querem comprar esse carro aqui eu não vou vender porque ficar para mim vender essa coisa é vejamento e quem ela tá nos carros tá bom tá bom né é o que ele likes ah né mas eles querem gastar 20 mil dólar no carro eu compro pra vocês se querem gastar 50 mil dólares não tem problema esses carros aqui não são para você eu não tenho problema nenhum é pra vocês falou mas esses carros aqui não são para vocês ficar só para mim vender e outra coisa 95 por cento das pessoas que compra meus carros são americanos, tá bom? A maior parte são americanos, daí mais ou menos uns 4% são de outras raças outras nacionalidades e brasileiro eu já vendi bastante carro brasileiro, mas nem tanto tá bom? Então eu não tô aqui pra vender lixo pra ninguém, só fizeram um comentário e não vocês, vocês são gente fina tá legal? Eu escolho as minhas amizades muito boas, muito bem, vocês são gente fina são carros que vocês querem ver vocês me pedem pra ver isso daqui carros baratos, pra recém-chegados não sei o que, é por isso que eu mostro pra vocês tá bom pessoal? Mas lá naquele lelão, não é só carro de lixo lá no lixão tem carros também normais tá bom? Que você vai numa concessionária você vai lá comprar um Volkswagen, um Jetta, o que seja o tipo de carro que você queira e você vai comprar aquele carro tem uma boa chance que ele veio do lixo ou também, porque o título o título nunca vai dizer quem vai saber vai ser o dono da concessionária e também veio de leilão um Jetta, 2008 certo? eu consigo no leilão dois mil e quinhentos, três mil dólares tá bom pessoal? e também tudo isso aí, esse carro aqui não vou falar o preço ainda só tô, dando mais geral mostrando pra vocês o que eu faço passo por passo limpei por fora porque vai chover então as fotos agora estão com o carro seco tá legal? agora eu vou fazer vou limpar ele por dentro hoje é meu dia de feriado, tá bom? mas já sabe como é aquela coisa, né cara? na batalha eu vou agora passar o espirador aqui dentro limpar esses bancos cara, vou deixar o troço bacana daí eu venho aqui dentro e tiro foto tá bom? pro pessoal ver aqui ó, o carro tá em cima vou colocar os docinhos de borracha e tal cara, o carro vai ficar em cima mas isso aqui é só por fora porque vai chover tô com tudo ali cheirado aqui vamos nessa pessoal fica ligado aí que eu já vou terminar com ela carro massa pra caramba adivinha quanto que eu paguei vou colocar ela pra venda por 3,800 3,500 e vou ganhar muita grana nesse carro vamos nessa o Avalon tá bom? carro tá em cima como eu falei antes eu já testei ele já dirigi carro tá muito bem transmissão motor tá tudo bem coloquei tapetinho de borracha nele agora tapetinho de borracha aqui atrás os bancos estão limpos aqui atrás tirei o máximo que eu pude sabe? sugerado aqui embaixo está o pneu de reserva está ali novinho da Silva nunca foi usado tá bom? porta-malas enorme o Aberlady que gosta de ver porta-malas tá bom? é o XLS tem gente pedindo por esse carro aqui 3,600 só que está com 160 mil milhas esse aqui está com 145 então eu posso colocar até 3,500 nele pra vender mais rápido que outro camarada lá tá bom? posso pedir 3,800 mas aí fica aquela coisa sabe? esse tem menos milhos tá rasgadinho o banco aqui só isso tá bom? por dentro está desse jeito limpei tudo isso daqui tá limpinho tá legal? o volante está um pouco gasto aqui acho que o cara gostava de dirigir com a mão esquerda aqui é você guardar umas coisas aqui está o cup holder aqui é um recibo que eu guardei pedágio 1 dólar aqui você aperta aquele botão ali 115 volts ele tem uma tomada cara, para um 2003 e olha, já tinha tomada, cara tomada aqui atrás carro 2003 quer dizer, em 2003 esse carro aqui era um carro, sabe de luxo, cara tem os ajustamentos dos bancos aqui todos os bancos são como é que fala? automáticos tá bom? frente pra trás e tudo mais você aperta 1 ele se mexe sozinho maneira que você quer aperta 2 para outro motorista que vai dirigir você ajusta sozinho o carro tá beleza, cara deixa eu abrir o capô dele pra vocês verem vamos ligar ele o motor tá quietinho muito bom olha como é que ficou, cara vou ter que deixar esse motor ligado aqui mais uns uma meia hora pra ele secar bem completamente falou? mas veja bem, cara olha a diferença que faz tá molhado ainda por causa do produto ele fica seco fica uma maravilha, cara já tá bonito vê diferença, cara o pessoal abre isso aqui e fala uau tem que ser assim, cara falou? tem que fazer o que você tem que fazer pra pra ganhar grana hoje é meu dia de descanso mas não quer dizer que você vai descansar tá bom? é o rádio esse daí é o Sean Hannity eu recomendo brasileiros que estejam aqui nos Estados Unidos escutarem o Sean Hannity Rush Limbaugh Glenn Beck tudo isso aí na minha opinião e também o Michael Savage canal muito bom de rádio tudo AM que eu gosto de escutar música pra mim é só no sábado mesmo pessoal é isso daí acho que não tem mais nada o que fazer tirei as fotos dele já por fora com vocês agora eu vou tirar a foto por dentro e daí eu vou lá colocar no anúncio eu acho que eu pedi por esse carro 3.500 pra vender ele rápido e eu paguei por ele 600 dólares tá bom? 600 dólares por esse carro que veio do lixo mas não é lixo de maneira nenhuma muito obrigado pessoal por todos vocês estarem ligados no canal fique com Deus e o carro tá pra venda falou? até a próxima tchau 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 Obrigado.